Música Muito boa tarde pra você, meio dia e 51. A polícia investiga mais uma explosão a caixas eletrônicos. O alvo da vez foram seis terminais instalados dentro da Embraer. Em uma ação ousada, os criminosos renderam vigias e invadiram a empresa. Pela manhã, a movimentação na Embraer foi normal. Apesar do roubo, a produção continuou sem interrupções. A todo instante, ônibus chegavam com funcionários do primeiro turno. Somente o entra e sai de viaturas quebrou a rotina na fábrica, invadida por volta de cinco horas da manhã por uma quadrilha fortemente armada. Os seguranças, também armados, não conseguiram impedir a ação. De acordo com a polícia militar, eles foram rendidos por cerca de nove homens, que chegaram em dois carros. Os caixas eletrônicos ficavam próximos ao restaurante. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, cerca de 100 funcionários trabalhavam no momento das explosões. Seis terminais foram explodidos. A empresa cobriu os equipamentos com uma lona preta. O bando fugiu sem deixar pistas. A quantia elevada não foi divulgada. Agora já são oito ocorrências dessa natureza, só este mês, em toda a região metropolitana. Em Jacareí, foram duas explosões em menos de uma semana. Também houve detonações em Canas, Lagoinha, Caraguatatuba e também Jambeiro. E agora, com mais este crime, aqui na Embraer, São José dos Campos já soma dois casos nas últimas 48 horas. Ao todo, 17 equipamentos foram destruídos. Quatro deles ficavam dentro desta empresa bélica, em Jacareí, onde os seguranças particulares também acabaram rendidos. Em Jambeiro, os bandidos foram ousados. O caixa eletrônico ficava a menos de 300 metros da delegacia. Eles fecharam a saída das viaturas com um carro roubado e deram tiros para o alto. No crime desta madrugada, o acesso à Embraer também foi impedido pelo bando. Um ônibus teria sido usado para bloquear a Avenida dos Astronautas. Dois trabalhadores de empresas terceirizadas ficaram feridos. Mas, segundo a fabricante de aviões, estão fora de perigo. Segundo um levantamento da Polícia Militar, de janeiro a 12 de dezembro, foram registradas 26 ocorrências do tipo na região metropolitana do Vale e Litoral Norte. O número é igual ao de ocorrências registradas no mesmo período do ano passado. Até o momento, ninguém foi preso. A polícia também procura por dois homens que invadiram ontem uma joalheria no shopping de Pindamonhangaba. Segundo a polícia, eles se passaram por clientes e depois ameaçaram a vendedora, que foi obrigada a colocar joias em uma bolsa. A loja foi inaugurada há menos de um mês e não tinha câmeras de segurança. Uma denúncia anônima levou policiais militares de São José dos Campos a uma casa no bairro Jardim Morumbi, em São José. No local funcionava um bingo clandestino. A polícia apreendeu lá 12 máquinas caçaniques. Só que no momento do flagrante, não havia jogadores no local. As máquinas foram apreendidas e encaminhadas ao terceiro DP da cidade. Em Taubaté, a polícia militar apreendeu na madrugada de hoje quatro máquinas caçaniques em dois bairros, nos bairros Alto São Pedro e Chácaras Reunidas. Os proprietários foram encaminhados à delegacia da cidade, ouvidos e liberados. Eles vão responder por crime de contravenção penal, considerado uma infração de menor potencial ofensivo. A polícia civil apreendeu ontem, no fim da tarde, um caminhão com mais de 500 quilos de droga. Uma denúncia anônima informou que um entorpecente seria vendido em vários bairros de Taubaté e região. A apreensão aconteceu em uma estrada rural, do bairro Pinheirinho. Dois homens que faziam escolta do caminhão carregado com a droga ainda tentaram fugir quando viram a viatura da polícia. Ninguém foi preso e o material foi levado para a perícia. O CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, divulgou o nível de emprego das regionais referentes ao mês de novembro. Confira os números nas três diretorias da cidade. As regionais de São José dos Campos e Jacareí tiveram saldo positivo no mês de novembro. Em São José, a regional fechou o mês passado no azul, mas de forma tímida. Alta de 0,31% em comparação ao mesmo período do ano passado. 150 novas vagas. O setor de máquinas e equipamentos foi o grande responsável pela alta. Em compensação, no ano, a cidade registra queda de 0,44%. A regional de Jacareí também ficou no azul no mês de novembro. 0,37% com a geração de 50 postos de trabalho. O setor de metalurgia, que fechou o mês com crescimento de 10%, foi o responsável pelo índice. No ano, a geração de empregos foi de 2,64%. Já a regional de Itaubaté foi a que teve o pior índice entre as diretorias da região. A unidade, composta por 28 cidades, teve variação negativa, 0,77%. Redução de 400 postos de trabalho. O setor de produtos de madeira foi o principal responsável pela queda. No ano, o saldo também é negativo, 0,62%. A cegueira aqui no Banho de Cidade, a previsão do tempo e ainda o medo de moradores da região sul de Itaubaté com a este projeto de expansão aprovado pela Câmara de Vereadores. A gente volta já, meio-dia e 57, quase.